Ei, Psyu, você quer viajar para bem longe com a sua imaginação? Quero! Eu quero! Então vem ouvir essa história! Oi, aqui é o Otávio e eu estou de volta para contar para você por que os escritores coçam a cabeça. Será que todos eles têm piolhos? Espera só um pouquinho que a história já vai começar. Eu vou te contar uma história agora, atenção, que começa aqui no meio da palma da tua mão, da tua mão, da tua mão. No dia 6 de fevereiro de 1997, estava escrita na primeira página dos jornais. Todos os escritores do mundo têm a cabeça cheia de piolhos. Essa notícia foi conhecida depois da entrevista que um escritor muito famoso deu na televisão. Respondendo a perguntas, confessou que sentia sempre um enorme comichão na cabeça. Por mais que coçasse, não passava. Admiradíssimo, o entrevistador arregalou os olhos. O escritor apercebeu-se desse espanto. Então afirmou que todos os escritores do mundo têm a cabeça cheia de piolhos. Eu não disse exatamente isso. Tentou corrigir o escritor muito famoso. Mas ninguém o ouviu. Não só porque já estava na televisão, mas também porque toda a gente estava fascinada ao descobrir que todos os escritores do mundo têm a cabeça cheia de piolhos. A notícia foi se espalhando. A maioria das pessoas, quando sabia, começava a imaginar as patinhas dos piolhos, muito pequenas e rápidas, a correrem-lhes pela cabeça. Dezenas de piolhos apressados a cruzarem-se numa floresta de cabelos. Uns a seguirem numa direção, outros noutra. Uns mais à frente, quase a chegarem à franja. Outros mais atrás, por cima da nuca. Outros de lado, à volta das orelhas. Quem também tomou conhecimento dessa notícia foram os personagens das histórias dos livros. Houve muita preocupação em todas as prateleiras. Nas bibliotecas, nas escolas, nas livrarias, nas casas das pessoas que gostam dos livros. Nas salas e nos quartos. Não se falava noutra coisa. As princesas lamentavam-se aos lobos maus. As bruxas comentavam o assunto com os animais dos livros onde havia florestas. A tartaruga e a lebre estavam bastante impressionadas. Até aquele rato, de nome a começar por M, com orelhas redondas, conversava cerca disso com aquele pato, de nome a começar por D, que tem três sobrinhos. As personagens dos livros para crescidos também estavam preocupadas, mas não conseguiam lembrar de nenhuma solução. Para elas, era muito complicado. Foram os dos livros para crianças que começaram a fazer alguma coisa. Como eram amigas dos ilustradores que lhes tinham dado forma e cor, pediram se podiam fazer um desenho que lavasse com shampoo anti-piolhos a cabeça de todos os escritores do mundo. Os ilustradores assim fizeram. Gastou-se muito shampoo nesse desenho. Os escritores ficaram perfumados, mas mesmo assim, continuaram com o comichão. Então, os personagens dos livros para crianças pediram aos ilustradores se podiam fazer um desenho que rapasse o cabelo de todos os escritores do mundo. Não! Os ilustradores assim fizeram. O cabelo de todos os escritores do mundo formou uma montanha de cabelo castanho, louro, preto, branco, ruivo, encaracolado, ondulado e liso. Todos os escritores do mundo ficaram sem um único pelo, mas mesmo assim, continuaram com o comichão. Não eram piolhos. O que poderia ser? Eu bem avisei, mas ninguém me quis ouvir. Disse o escritor muito famoso que tinha sido entrevistado na televisão. Para que não se gripassem, os ilustradores desenharam lindos chapéus, gorros e bonés na cabeça de todos os escritores do mundo, que continuavam a coçar-se. Não restava outra alternativa. As personagens dos livros para crianças entraram na cabeça dos escritores. Lá dentro, encontraram jardins fabulosos e lixeiras também fabulosas. Encontraram avenidas que pareciam não ter fim e becos que pareciam não ter início. Acharam alguma alegria, algum medo e muitas coisas que poderiam ter achado dentro da cabeça de qualquer pessoa. Foi só quando estavam quase a vir embora que descobriram outros personagens. Eram muito tímidas, estavam escondidas, não faziam parte de nenhuma história. Não estavam em nenhum livro. Então, ajudaram-nos a sair. Com a ajuda dos escritores e dos ilustradores, deram-lhe lugar num livro chamado Todos os escritores do mundo têm a cabeça cheia de piolhos. Este mesmo livro que está aqui. Deu algum trabalho, mas saíram todas. Todas as personagens que estavam nas cabeças dos escritores entraram para esta página. Logo a seguir, todos os escritores do mundo se sentiram leves. Uns riram-se a gargalhada. Outros dançaram. Outros deram cambalhotas. Nenhum escritor do mundo sentia comichão na cabeça. Que alívio, disse o escritor muito famoso. Mas após alguns minutos, houve um que voltou a coçar a cabeça. Depois outro. Depois outro. Depois outro. Todos os escritores do mundo voltaram a sentir uma comichão muito fina, parecida com as patas de mil piolhos, a cruzarem-lhe a cabeça. Mas não eram piolhos. Já toda a gente sabia disso. Era a comichão de personagens novas a quererem sair para histórias que ainda não estavam escritas. Era uma comichão boa. Por isso, continuaram a festa. Muito felizes. A coçarem as suas cabeças limpas e carecas. À espera de todos os livros e de todas as histórias que ainda vão escrever. E aí, gostou dessa história? A sua cabeça também fica como uma comichão quando você quer fazer aquele desenho ou escrever alguma coisa? O livro, chama Todos os Escritores do Mundo, tem a cabeça cheia de piolhos, da Projeto Editora. O autor é José Luiz Peixoto e as ilustrações de Rita Correia. Para comprar esse livro, é só acessar a descrição desse episódio. Agora vamos ouvir mais um recadinho que mandaram aqui pra gente, de um pequeno ouvinte do podcast. Oi, eu sou Pedro Henrique, que eu me chamo PH, meu apelido são esses dois e também tem Peru DJ e Peru. E eu gosto de todas essas histórias. É muito legal. Eu acabei de escutar duas, muito legais. Até a do Monstro Rosa. A outra é Menino Nito. Tchau! Obrigado pela mensagem. Adorei! Um beijo pra você e pra todo mundo que tá nos ouvindo. Tchau, tchau! Se você ainda não nos segue nas redes sociais, procura a gente. Nós estamos como arroba, vem ouvir essa história. E também entra no grupo do Telegram. Porque por lá, a gente envia toda semana uma revistinha com o episódio da semana. Dicas de episódio da semana. Dicas de episódio da semana.